O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É meus amigos, a Rockstar nunca deixe de nos surpreender. Seja com surpresas positivas, como é o caso do GTA 6, que os gráficos e o trailer impressionaram e finalmente a gente vai ter uma continuação dessa série tão amada. Seja por decepções, como é o caso do Red Dead Online, que até hoje está abandonado e sem nenhum tipo de atualização, com bugs que já estão durando anos desde o seu lançamento, que não foram corrigidos, ou seja com essa palhaçada aqui nova que eu achei sensacional, meus amigos. A Rockstar oficialmente está ingressando no mundo do circo, está oficialmente virando uma verdadeira palhaça, porque, saca só, recentemente eles atualizaram as suas diretrizes de comunidade. A Rockstar trouxe uma atualização justamente em como eles vão tratar a sua comunidade, punir a sua comunidade e guiar a sua comunidade em geral. E é sensacional porque a Rockstar, conhecida por jogos de criminosos, gangsters, torturadores, ladrões, psicopatas, doentes, e tudo qualquer coisa relacionada a drogas, crimes, sexo, rock'n'roll e outras coisas, agora está passando aqui novas diretrizes para todo mundo se comportar no joguinho online. Você está enchendo o saco de outro jogador? Ban. Você está falando algo errado? Ban. Você está falando sobre armas e drogas? Num jogo que se trata sobre vender e traficar armas e drogas? Ban. É isso mesmo, meus amigos. A plataforma, os jogos que falam tanto sobre crimes, violências e sexo, agora estão oficialmente banindo e censurando todo e qualquer tipo de dimensão dessas mesmas coisas que eles tanto pregam e que são a base dos seus jogos. Cara, não fica mais hipócrita, irônico e imbecil do que isso, e eu estou surpreso que a Rockstar meteu uma dessas. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e agora o White a gente quer passar com vocês e debater sobre as novas diretrizes de comunidade da Rockstar que mostram, por mais uma vez, uma certeza absoluta de que a Rockstar atual não é a mesma Rockstar pela qual a gente se apaixonou há 10, 20 anos atrás. Certamente muitas pessoas mudaram dentro do estúdio, certamente as visões e ideologias do estúdio mudaram por completo, e a Rockstar porra louca, que se deleitava no sexo, nas drogas, nas armas, na violência, no rock and roll, tudo isso que eles gostavam, hoje em dia estão super zen, hoje em dia estão super puk, e hoje em dia querem garantir um espaço seguro para todas as pessoas, com respeito, zogo limpo e segurança. É isso mesmo, meus amigos, é isso mesmo. Antes da gente entrar em detalhes e falar sobre essa piada pronta aqui, eu convido vocês que estão assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade no mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, e se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do Arte, os links estão na descrição do vídeo. Olha, é claro que todo jogo, basicamente online, a gente tem diretrizes das empresas, principalmente pra questão de cheaters, hackers, né, que são coisas que realmente atrapalham os jogos, e ninguém gosta disso, né, todo mundo gostaria que isso fosse exterminado da terra, e ninguém usasse esses programas. Só que a Rockstar aqui, ela chegou num nível que é preocupante, porque, a gente vai ler pra vocês, a gente vai passar todos os detalhes, mas são coisas assim de gameplay, coisas de dentro do jogo, que são disponíveis pela própria Rockstar, que os caras vão provavelmente dar banho em você se você fizer, sabe? São coisas que, por exemplo, agora a Rockstar comprou o GTA RP, né, e a galera provavelmente ali vai ter que se segurar muito nas interpretações, porque dependendo do tema que você falar, né, principalmente o que o Leandro falou, pô, você não vai poder falar de crimes, de armas, de drogas, sendo que a gente tá falando de um jogo que é focado nisso, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter uma reviravolta aí nos jogos da Rockstar, e até um possível, vai piorar talvez, a gente já vê que, ao longo do tempo, a Rockstar vem colocando algumas diretrizes, né, no RP, principalmente, de bloquear algumas coisas, de banir pessoas por utilizarem moedas diferentes, você não pode fazer um monte de coisa lá, então, com essas mudanças de diretrizes do que você pode falar ou fazer dentro do jogo, também é algo aí que vai afetar bastante os jogos da Rockstar. Exatamente, eles estão impondo cada vez mais restrições do seu ambiente online, e é daqui pra pior, tá? Provavelmente vai ficar cada vez pior. Por isso que eu já falo, pessoal, fiquem mentalmente preparados pro próximo GTA ser super restritivo, ser super controlado e ser super diferente dos jogos interiores da franquia da Rockstar, porque, como eu disse, mudou, velho, mudou. Não tem mais os mesmos desenvolvedores, não tem mais as mesmas pessoas, eles viraram um estúdio de jogos, de videogames moderno em questão de ideologias. Eles não estão mais aqui potencialmente pra poder quebrar barreiras, eles não estão aqui pra serem um verdadeiro tabu, e pra abrir novas portas e quebrar paredes, eu acho que agora eles vão ficar muito mais conformistas, muito mais modernistas, e aí, meus amigos, pelo menos não digam que eu não avisei, tá? Eu, pelo menos, já estou mentalmente preparado, e essas diretrizes pra mim são aqui um enorme aviso do que provavelmente vai vir no próximo GTA. Então, olha só, como eu disse, eles atualizaram recentemente as suas diretrizes de comunidade no site oficial da Rockstar Games, e já começa sensacional, porque, como eu disse, é a Rockstar, é o estúdio de Red Dead, GTA, Max Payne, Manhunt, tudo jogo de criminoso, putaria, sexo, matar, torturar, traficar droga, traficar puta, um monte de coisa. E aí, qual que é a primeira coisa que me aparece quando eu abro aqui as diretrizes de comunidade? Aí uma zinzinha, Diga desculpe, seja bonzinho. É, depois que você roubou o carro, né? Seja bonzinho, devolva, tá? Não, cara, porque realmente, quando eu abro GTA, né, pra poder jogar com os meus amigos, e gerir a minha fábrica de metanfetamina, fazer o meu tráfico de cocaína, matar policiais inocentes roubando um banco, eu realmente fico muito preocupado em dizer me desculpe e ser bonzinho. Realmente, Rockstar, muito obrigado pelas informações. Eles passam aqui, ó, diretrizes de comunidade. Temos uma comunidade da Rockstar Games incrivelmente vibrante. Todos os dias, milhões de jogadores em todo o mundo sobem na hierarquia do crime no GTA Online ou vivem uma vida de fora da lei no Red Dead Online. Embora esses mundos fictícios estejam repletos de possibilidades, manter uma base de jogo limpo, respeito e segurança dos jogadores para todos é a nossa maior prioridade. Olha, é que sensacional, né? Não, no mundo fictício, tá liberado, mas no jogo, quando você for jogar, não pode. Tem que ter jogo limpo, respeito e segurança, tá? O tiroteio, o sexo, a violência, as drogas, é só no joguinho, tá? Mas quando você for jogar, de fato, é só na nossa cutscene, mas quando você for jogar, você não pode se comportar dessa maneira. Por favor, tem que ser positivo, tem que ser moderno. Aí ele fala, para garantir uma experiência de jogo positiva, incluindo um ambiente acolhedor, divertido e justo para a comunidade, encorajamos todos a seguir estes princípios orientados básicos e aderir às nossas diretrizes de comunidade. Aí eles falam, primeira diretriz, jogo limpo. Jogar de forma limpa é essencial para uma experiência agradável para todos. A trapaça é perturbadora e contrária ao espírito da competição amigável presente em nossos jogos online. E aí eu acho isso sensacional, porque eles falam, né? Temos que jogar de forma justa, temos que ter um espírito competitivo amigável. E aí eles falam isso, mas ao mesmo tempo que eles falam isso, você vai jogar um Red Dead Online, você vai jogar um GTA Online, e nas partidas de corrida, nas partidas de tiroteio mata-mata, todos esses modos de jogos competitivos, quem tem o melhor carro ganha. Quem tem a arma mais potente ganha, quem está com o boneco mais zupado ganha. Então eu queria saber, que espírito competitivo é esse que não tem de fato competição justa? E o cartão Shark é forte ali, né? Para poder fazer isso também, né? A microtransação está liberada. O quê? Você quer comprar o novo carro mais rápido do jogo? Ah, se você não quiser grindar por 20 horas, faça uma microtransação, compre o cartão de crédito Shark e ganhe agora ali uns 10 milhões na sua conta. Mas lembra, é tudo pela competição. Ai, que filhas da puta, né? Eles falam, enquanto os Griefers, que são jogadores de má fé, que ficam enchendo o saco dos outros jogadores, né? Podem arruinar a diversão e criar um ambiente negativo para outros jogadores. Ambos esses comportamentos podem levar à perda de privilégios. Definimos os comportamentos da seguinte forma. Eles falam, Trapaceiro, obter uma vantagem justa usando cheats, exploits, hacks ou outros softwares de terceiros. Ok, todo mundo concorda que hackers são os filhos da puta, né? Mas aí me quebra aqui, ó. Griefer, está traduzido para luto, mas ignora, é Griefer, que é uma pessoa de má fé, uma pessoa irritante, um troll, enfim. E eles falam, Griefer, irritar intencionalmente outro jogador ou interferir em sua experiência e progresso usando o jogo de maneiras não intencionais, como, por exemplo, spawn killing, stream sniping, dirigir na direção errada de uma corrida com a intenção de atrapalhar. Isso está proibido. E aí, meus amigos, eu queria entender. Como que no jogo de matar, assassinar, foder, usar droga, matar os rivais que estão traficando, roubando e usando drogas para ganhar o dinheiro deles, como que eu não vou irritar intencionalmente outro jogador? Como que eu não vou interferir na sua experiência? Cara, qual que é o sentido disso? Os caras querem que eu jogue limpo no jogo do crime. É um jogo de crime, cara. É um jogo de putaria. É um jogo de violência. Aí ele fala, não pode fazer spawn kill. Tá, mas o problema é o jogo. Se o spawn do jogo é uma merda, eu tenho que ignorar? Não, eu vi o cara spawnar na minha cara, na minha frente, White. Eu estou no mata-mata. Você spawnou na minha cara, mas eu não vou te matar. É fair play, fair play. Espera um pouco. Eu vou esperar 10 segundos para te dar uma sans e se você me matar, tudo bem. Foi fair play, você está louco. Você comeu bosta. E você está usando um argumento de conceito do jogo, certo? Mas elimina o conceito do jogo. Vamos pegar só o PVP. Se o seu jogo automaticamente tem PVP, eu pelo menos passei a minha vida inteira jogando MMO. E MMO, vários deles que eu joguei na minha vida, foram bem opressores. Porque MMO é opressor tíbia, por exemplo, quem já jogou aí e estiver no chat, pode confirmar. É jogo de opressão. É você matar. Você tem uma magia dentro do jogo que você coloca o nome do cara e te dá a direção que esse cara está para você ir lá matar ele. Então assim, é um jogo de oprimir. E o GTA, você também tem essa mesma premissa. Você está ali num PVP, numa área com muitas pessoas, outros jogadores, e que inclusive são jogadores que escolheram estar ali, porque a gente vai falar isso depois, porque você pode ter a opção ali de desligar, por exemplo, criar um servidor privado, você pode jogar no modo ali Baby, que você não pode atrapalhar, nem ser atrapalhado. Então tipo, tem opções de você fugir disso. Mas se você está na área PVP, você tem que estar disposto a morrer e a matar. E se o jogo não está dando a opção desse cara conseguir sair do respawn, a gente até estava debatendo aqui. Por que a Rockstar não lança uma atualização? Então o cara respawnou e tem 10 segundos ali para poder se movimentar sem tomar dano. Pronto, já resolveu. Sabe? Por exemplo, dirigir na direção errada em uma corrida com a intenção de atrapalhar. Tá, mas peraí, a Rockstar não pode deixar o cara ghost se ele estiver andando na contramão? Então são coisas que a própria Rockstar poderia resolver e não colocar em cima do jogador que está ali só fazendo e utilizando os sistemas do próprio jogo na diversão que é o PvP, né? Exato, é muito idiota. Eles virem aqui e falaram que não, você não pode irritar ou interferir na experiência de outros jogadores intencionalmente. Cara, mas o jogo foi feito para isso. Se você não quisesse que os jogadores se matassem e se enchessem o saco e ficassem, sabe, se atrapalhando, não botassem um PvP então. Fizesse o jogo ser co-op e não tem Friendly Fire. Acabou. Mas não é isso que vocês fizeram. Vocês não permitiram que todo mundo se matasse? Inclusive, vocês por 10 anos que o GTA está vivo, por 10 anos, vocês forçam e vocês incentivam os jogadores a se matarem. Por exemplo, todas aquelas missões de muamba ou venda de drogas ou venda de carros, qualquer negócio do GTA Online, por anos, quando você ia fazer a missão de venda para ganhar o dinheiro da droga ou da arma ou do carro que você roubou, você tinha que fazer um lobby online com outros jogadores. e o jogo fala se você vender esse bem, se você vender esse produto em um lobby PvP, quanto mais jogador ativo, mais dinheiro você ganha. Ele quer que você jogue com outros jogadores, você está entendendo? E aí, quando você está vendendo, todos os outros jogadores recebem notificação e falam, ó, um babaca está vendendo uma arma ou babaca está vendendo droga, o babaca está vendendo um carro. vai lá e mata ele ou rouba a droga dele que você vai ganhar dinheiro. O sistema do GTA te empurra para ir lá e encher o saco do outro jogador. Ele sempre foi assim por 10 anos, sempre foi o foco do GTA Online, a interação, mata-mata, os jogadores estarem lutando entre si. Aí agora, do nada, a Rockstar fala que não é para você fazer isso, que não é para você ir lá e interferir na experiência do jogador, não é para você ir lá e irritar propositalmente o jogador. Está vendo como não faz sentido, cara? Não faz sentido, vai contra o próprio jogo. Esses filha das putas da Rockstar meteram no GTA Online um canhão espacial, que é o canhão obliterador. Você paga 4 milhão para comprar uma base militar, aí você paga 2 milhão para comprar a sala do míssil e aí você tem que pagar 1 milhão para usar o míssil uma vez e qual que é a única função desse míssil? Matar jogador. É a única função do míssil. Você paga 1 milhão de dólares para matar um jogador com embote. que o satélite tem embote. Aí você vai me dizer que eu não posso irritar o outro jogador, eu não posso fazer spawn kill, eu não posso interferir com a experiência dele. Meus amigos, vocês por 10 anos cultivaram um jogo que se trata disso, que se trata de matar e irritar o outro jogador. Agora vocês querem parar? Pelo amor de Deus, não faz sentido, está vendo? Não faz sentido. A questão de jogo multiplayer hoje em dia está muito mais family friendly, né? A galera quer que todo mundo seja bom no jogo de alguma forma. Cara, a gente tem que entender que existem limitações. Eu sou um cara que não sou bom em FPS, mas por exemplo, Overwatch eu me dei melhor porque é um jogo que requer menos mira, digamos assim, em alguns personagens. Então tipo assim, você tem que saber suas limitações. Se você é um cara que não gosta de PVP, o Lion, o Lion é um cara que não gosta de PVP, por exemplo, no Softeeves. Quando a gente joga, ele fica putaço quando rola algum PVP lá. Eu já adoro. Então por exemplo, são dois perfis diferentes. E aí como ele não gosta do PVP do Softeeves porque ele não gosta do PVP, ele evita jogar em lugares, no lobby, onde vai ter outras pessoas. A gente fecha o lobby. Pronto, é simples, sabe? A mesma coisa pode ser feita aqui. Então a Rockstar e outras empresas tem que parar de tentar agradar todos os públicos na gameplay. O jogo não foi feito para todo mundo e ponto, sabe? É isso. Não, mas me irrita profundamente ainda mais pelo fato de que eles fizeram por 10 anos, eles modificaram esse jogo para eles se tratar da interação, para eles se tratar justamente dessa briga de jogadores. E agora eles querem que a gente pare. Não vai parar, meu amigo, você criou o jogo para isso. Inclusive é o quê? É o jogo do crime, é o jogo do roubo, é o jogo das drogas, é o jogo das putas e do sexo, mas aí na hora de jogar com os amiguinhos você tem que virar o jogo do Backyard Guns. É o Super Mario Family. Tem que ser todo mundo, paz, amor, família, é o jogo limpo, não pode matar o amiguinho. Ah, vocês comeram bosta, né? Vocês comeram... Falei, gente, a Rockstar não é mais a mesma. A Rockstar mudou e se prepara, GTA 6 vai ser diferente, vai ser muito diferente e eu acho que vai ser negativo em muitos aspectos essas coisas aqui que a gente está vendo, tá? Especialmente no online. Aí, olha, eles continuam falando aqui, por exemplo, respeito. Essa frase aqui gravou na minha mente, tá? Achei maravilhoso. Seja respeitoso até os criminosos tenham um código de honra. Ah, cara, cala a boca, vocês fizeram tanto jogo aí de crime. O Manhunt é um jogo literalmente de psicopatas se matando num reality show sangrento. os caras se matando das maneiras mais idiotas. Bully, é o jogo do valentão que você vai lá e faz um monte de merda no colégio. GTA, não preciso nem dizer, não preciso nem dizer, mas olha, você tem que ter respeito, tá, White? Quando você estiver roubando, quando você estiver matando policiais, roubando carros, usando cocaína e comendo putas, você tem que ter muito respeito, tá bom? Por favor, temos um código de honra aqui, tá? Seu otário. Aí, ele fala, não permitimos assédio, intimidação, ameaças ou ataques entre jogadores contra a identidade de um jogador, incluindo, e eles falam aqui, assédio, intimidação e ameaças. Assediar ou atacar outras pessoas, inclusive por meio da humilhação, intimidação ou perseguição. E de novo, é irônico, né? Você joga as campanhas de GTA, você joga até a campanha do GTA Online, o que mais tem é galera se humilhando, se intimidando, se perseguindo, todo mundo, sabe, se xingando, o caralho é quatro, uma puta, é um niga aqui, é um niga ali, todo mundo se xingando, todo mundo falando que o outro é um filho da puta, mas tá liberado. Quando é a Rockstar que faz, tá liberado. Agora, se você for falar alguma coisa no chat, você vai ser banido, tá bom? Tem que ter respeito. Respeito começa com tudo. Aí ele fala aqui, ó, ódio e discriminação baseados na identidade. Glorificação ou promoção de grupos de ódio e suas ideologias, o ataque baseado em características como raça, etnia, gênero, orientação sexual, enfim, todo aquele papo também está proibido. Até aí, geral, né? Todo mundo proibir isso em todo jogo, né? Normal, superado já. E eles falam, isso daqui me quebra demais, olha só. Conteúdo extremamente violento e violência. É proibido compartilhamento de imagens e representações do mundo real de conteúdo gráfico, violência ou abuso de animais. E eles falam também, é proibida no desadulta e atividade sexual, como compartilhar imagens sexuais explícitas ou usar a nossa plataforma para solicitar atividade sexual ou buscar gratificação sexual. Eu acho isso incrível, né? Eu acho isso incrível. Não dá pra compartilhar, né? Tipo, como compartilhar alguma coisa no GTA? Então, no chat do GTA, no chat do GTA você não pode mandar foto, você não pode mandar link, você não pode mandar vídeo. Então, pra que os caras estão falando disso? Mas, ó, vamos lá, mesmo que pudesse, tá? Do nada, atualização do GTA, agora você pode mandar foto, pode mandar vídeo. Mesmo se tivesse essa opção, por que que os caras estão focando nisso, sendo que o jogo em si é extremamente violento e sexual? Caralho, na campanha do GTA V tem uma missão de tortura. Você tortura um inocente, que não tem nada a ver com o pretexto da missão. Você pega um inocente, um jardineiro, se eu não me engano, e você tortura ele, arrancando o dente dele, você joga água na cara dele, você dá choque com uma bateria de carro nele, você arranca a unha dele. E isso é gameplay, isso daqui não é cutscene, é você tem que fazer, tem até o Quick Time Event da tortura. Esse é o nível de tortura de GTA. Mas lembra, isso é a Rockstar fazendo, se você falar desse tipo de coisa, se você compartilhar sobre essas coisas, se você citar isso no chat do jogo, você será banido. É brincadeira, né, meus amigos? Aí o outro aqui, no desadulto e atividade sexual. O que mais tem no GTA é sexo. É mulher pelada, é puta que você pode pagar e depois matar, é a galera cheirando tudo. Mas você também não pode falar sobre isso, cara. Inclusive, é porque aqui está citado, né, compartilhar imagens, compartilhar representações explícitas. Mas lá embaixo, no final, a gente vai ler... Tá, no final? É que você pode digitar. No final eles falam que as diretrizes se aplicam em todos os aspectos da nossa experiência como comunicação por voz, texto ou qualquer conteúdo criado pela comunidade. Ou seja, você não pode fazer nada, você não pode falar, você não pode escrever, você não pode mandar, sei lá, num Discord da vida, você não pode fazer nada senão você está punido, tá ligado? É isso que me quebra, véi. Eu estou pensando aqui, por exemplo, vou voltar um pouquinho. Ah, você não pode ser discriminador, raça, etnia, orientação, beleza, isso todo jogo tem, concordo, tudo bem até aí. Mas quando eu chego aqui, por exemplo, nessa de atividade sexual que a gente está falando especificamente, aqui ó, você não pode usar a nossa plataforma para solicitar atividade sexual. vou dar um exemplo aqui, tá? Lion, o maior viadão desse Discord, maior bicha do Discord. Eu sou mesmo, isso é fato. Você está jogando GTA e você fala, hoje eu estou com muita vontade de dar o cozinho. Estou no cio, estou no cio. Alguém quer comer o meu cozinho dentro do GTA. Bã, bã, bã. Porque assim, a gente está falando, a gente está falando, tudo bem que, nesse caso, o Lion estaria falando a verdade, eles não estariam falando de meme ou brincadeira. Mas vamos supor que em algum momento do GTA, alguém manda alguma piada, por exemplo, ou fala algum termo que pode se enquadrar, por exemplo, eu chamo o Lion aqui de bicha, de viado, porque porra, a gente tem intimidade aqui. E se eu no jogo falar isso como uma forma, como um amigo meu, sabe? Tipo, eu entendo que eu xingar uma pessoa de viado, etc, pode se enquadrar ali numa discriminação. Beleza, bã, ok, mas no caso, como que eles vão identificar se eu estou sendo ou não? Quem que vai fazer essa moderação? Esse é o grande problema, esse que é o X da questão aqui, né? Então, fica aí o exemplo pra vocês de muitos bans que vão rolar da galera fazendo piada sexual, por exemplo, no jogo, né? E não só a questão da piada sexual, né? Mas como eu disse, só de você citar esse tipo de coisa já vai estar passível de punição, então já é idiota, já é absurdo. No jogo de comer puta e violência e mata-mata e drogas, você não pode falar de puta violência, sexo e mata-mata. Você não pode. Olha que idiota. Inclusive, você não tinha falado ali do 5M, daquela comunidade lá de GTA RP? É, vai dar merda. A Rockstar comprou o 5M. O 5M agora é parte da comunidade GTA. Você já parou pra imaginar que, por exemplo, a mulher tá fazendo o RP ali no GTA RP de prostituta? Ela não pode mais falar sobre isso, ela não pode ofertar o serviço dela no jogo, porque vai cair como isso daqui, cara. Acabou, acabou puta no GTA RP. Vai ter que fazer um Olifanz agora. Acabou traficante no GTA RP. Não, agora você vai abrir o GTA RP, só vai ter ali taxista, Uber, encanador, lixeiro, e é isso de profissão, porque não pode mais nada do crime. Olha que idiota. Porque pra você ter essas profissões no GTA RP, você tem que falar, você tem que ter microfone, você tem que se comunicar, né? Aí não pode mais, cara, não pode mais. Tá vendo como idiota? Ele vai abrir exceção pro RP, porque é RP? E aí, como é que faz? Como é que vai identificar se eu, por exemplo, não tô fazendo RP dentro do GTA Online? Sabe? Não tem como. É, porque eu poderia estar fazendo RP no GTA Online. Juntei uns amigos, pessoal, vamos fazer aqui, pedir que a gente é na casa de papel, foda-se. É, e a gente vai ficar falando e vai mandando textos e tals, só pra entrar no personagem. Não pode, é ban agora. É ban, não faz sentido. Isso é muito idiota. Isso é muito idiota. E eles continuam, né? O termo final aqui das guias, das diretrizes de comunidade. Segurança. Garantir uma experiência online segura para todos os jogadores é fundamental. Não toleraremos comportamentos de jogadores que possam causar qualquer grau de dano a outros jogadores ou que promovam atividades ilegais no mundo real. Incluindo, mas não limitado, a extremismo violento, como glorificação ou promoção de organizações terroristas, extremistas ou criminosas do mundo real e suas ideologias. E isso daqui já me quebra, né? Porque eles falam, você não pode promover ou glorificar entidades criminosas, certo? Mas ao mesmo tempo, agora vamos fazer um reflexo mental, tá? Vamos fazer uma reflexão aqui. Todo GTA não tecnicamente está glorificando a vida do crime? Ele está. Você pega, por exemplo, o GTA San Andreas. é a ideologia dos gangsters, especialmente de Los Angeles lá em 1990. Você é um membro de gangue, você está na família, você tem que crescer na família, você tem que tomar território, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se vingar. E no final, acaba tudo bem, não tem nada de negativo, fica todo mundo na maior paz e amor. É glorificação da vida do crime. GTA 4. O imigrante chega em Nova York, começa a matar todo mundo e inclusive tem um momento que ele entra no mundo da máfia. Vamos dizer que isso não é glorificação de ideologias criminosas, de organizações criminosas. O GTA V mesmo. A gente tem gangues de motociclistas, grupos de ladrões, a gente tem traficantes de drogas e tudo para eles está ótimo, tudo para eles está legal. Você vai me dizer que isso tecnicamente não é glorificar ou promover? Na minha visão é. E até aí, eu não tenho problema com isso. Porque se o jogo está querendo fazer isso, se ele está querendo entreter, mostrando essa realidade, eu acho legal. Mas é hipocrisia, sabe? Eles virarem e falarem, então, a gente pode fazer isso no nosso jogo, a gente pode fazer a cutscene, a gente pode fazer a campanha, mas se você falar sobre essas coisas, você vai ser banido. Está vendo como não faz sentido? Então, porque, por exemplo, vamos lá, se você estiver conversando sobre alguma coisa, vamos lá, está rolando, por exemplo, guerra lá, Israel, Hamas, né, e tal. Se você estiver conversando sobre isso no jogo, seria um problema? Outra coisa, pelo menos isso aqui é mais extremo que eu vou falar agora, acho que nunca aconteceria isso, acho que até é impossível. Mas, por exemplo, sei lá, um traficante verdadeiro, um real traficante está jogando GTA e ele começa a conversar com outros jogadores tentando angariar essas pessoas para o crime, por exemplo. Sabe, tipo, a única coisa que eu fico pensando na promoção de organizações e tentar realmente trazer isso para a vida real, sabe, é muito longe, sabe, parece que eles colocaram aqui só alguma diretriz mais ampla para, sei lá, se acontecer alguma coisa, os caras vão lá e dão ban, sabe? Sim, mas aí que está a questão, glorificar. Para glorificar, você não precisa simplesmente convidar um cara, é só você falar bem. Sim, sim. E o jogo inteiro se trata de falar bem nessas coisas. É a única coisa que você faz nesse jogo, velho. É lógico, é ficção versus realidade, mas mesmo assim entra, né? Você está glorificando. Exato. Então, é muito hipócrita, é muito imbecil. E eles falam aqui, ó, suicídio, automutilação, atividades ilegais. Você não pode... Aí eles falam, atividades ilegais e regulamentadas. Então, você não pode discutir ou permitir a compra e venda no mundo real de armas, drogas ou outras substâncias controladas. Não faz sentido. O jogo se trata de arma, droga, um monte de coisa ilegal e você não pode falar sobre isso, velho. qual que é o sentido. Eles falam, você não pode compartilhar informações pessoais de outros jogadores, como informações de contato, né? Segurança de menores, você não pode... O comportamento que pode colocar em perigo ou explorar menores de idade, incluindo compartilhar ou discutir material de abuso infantil. Não dá pra compartilhar nada, né? Então, não dá pra mandar link no GTA. Até concordo com isso, sabe? Tipo, tá legal, não vou apoiar pedófilo, tá ligado? Mas tipo, e aí, como que eu vou compartilhar isso? Não tem como, né? Então, eles colocam aqui meio que pra só se proteger mesmo e colocar um padrãozinho, né? E aí, eles falam, spam e fraudes perturbaram enganar outras pessoas para gerar envolvimento inadequado ou fraudulento, inclusive por meio de mensagens repetidas ou práticas enganosas. É um termo tão aberto, é umas coisas tão abertas que eu não sei o que pode cair ou não, sabe? Então, nossa, que diretrizes porcas. Eles finalizam falando, também não toleraremos abusos, comportamentos inadequados ou ameaças contra a nossa comunidade ou membros da equipe da Rockstar Games. Esse vídeo aqui já era então. Eu te pergunto, o que que é um abuso? O que é um comportamento inadequado? O que é uma ameaça? Não dá pra falar mal da equipe da Rockstar agora também, por exemplo? Tipo, a gente falou aqui algumas coisas que podem se enquadrar nisso, por exemplo. A gente tá falando mal da Rockstar. E aí? Mas aí que tá a questão, você tá pegando só membros da equipe Rockstar. Não, sim, é que eu tô pegando um exemplo. Sim, mas antes disso tem ali, contra a nossa comunidade. Comunidade é qualquer um que usa o jogo. Então, não posso fazer nenhum tipo de comportamento inadequado com alguém da comunidade da Rockstar, com algum outro jogador. E o que que é um comportamento inadequado é justamente eu falar sobre drogas? Tá vendo? Meus amigos, já era, já era. A Rockstar tá caminhando pra uma direção que vai dar merda. E se já não deu, né? Se já não deu. E aí pra finalizar, a única coisa que, a última coisa que falta aqui, as consequências, como eu já tinha falado antes. Eles falam, se um jogador violar as nossas diretrizes, a gente se reserva no direito de tomar medidas contra essa conta. O tipo de ação vai depender do caso, da gravidade, da frequência. Se apropriadas, essas violações serão denunciadas às autoridades, os jogadores que violarem as nossas diretrizes poderão ver ações de aplicações adicionadas tomadas contra a conta, como suspensões de recursos, suspensões gerais ou até banimentos. E eles falam, essas diretrizes se aplicam a todos os aspectos de nossas experiências de jogos online, incluindo comunicação por voz, texto ou qualquer conteúdo criado pela comunidade. Ou seja, não pode falar sobre essas coisas no chat de voz, não pode escrever sobre essas coisas no texto do GTA, no chat geral do GTA, e não pode ter esse tipo de coisa no conteúdo criado pela comunidade que em tese cai como 5M, que é o servidor de RP. Então assim, como eu falei, essas diretrizes aqui destroem todo o conceito do GTA, destroem todo a alma dos jogadores em relação ao que eles estão fazendo, que sempre se tratou de crime, sempre se tratou de droga, sempre se tratou sobre essas coisas, só se falava nisso, e agora não pode fazer mais nada disso, e eu te pergunto, vai virar o que então? O jogo do My Little Pony. O jogo do My Little Pony, é o jogo do Backyard Guns agora, GTA Online virou Backyard Guns, eles vão tirar todas as missões de drogas, de roubo e de putas, e vão substituir todos por My Little Pony, vão substituir por Power Rangers e Teletubbies, não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido. Power Rangers tem violência, não pode também. Desculpa, só Teletubbies então, só Teletubbies. Vão botar o Baby Shark como protagonista do jogo, eu não sei, eu só sei que isso é idiota pra caralho, essas diretrizes de comunidade aqui, que nem você falou, tem coisas que são padrão, ah, não pode racismo, ah, não pode acerto. Tem que ter essas regras, mas tipo, o resto não faz sentido. Não faz sentido, especialmente, num jogo como GTA, especialmente vindo de um estúdio como a Rockstar. A Rockstar foi o estúdio que há 10 anos atrás tava metendo sexo, tava metendo drogas, tava metendo violência, tava metendo liberdade completa do jogador, dos seus jogos. Eles foram cancelados por políticos, advogados, atores, eles foram processados pelo Deus e o mundo. E eles sempre ignoraram isso, eles sempre falaram, mano, a gente vai fazer o jogo do jeito que a gente quer, a gente vai dar liberdade pro jogador do jeito que ele quiser, e foda-se. E agora, ironicamente, eles estão vindo aqui e estão cortando as asinhas da comunidade. Eles estão vindo aqui e dizendo o que você pode ou não fazer. Eles estão vindo aqui e dizendo que, num jogo sobre violência, sexo, drogas e armas, você não pode falar sobre violência, drogas, sexo e armas. Não faz sentido. A Rockstar certamente mudou e digo novamente, se preparem que eu acho que GTA VI vai dar merda no aspecto, pelo menos, online. Não sei se, no modo campanha, eles também vão ficar super podados e limitados, mas pelo menos no online, meus amigos, acho que você não vai poder fazer nada e já se prepara, tá? jogo dos Backyardigans daqui pra frente. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês em relação a isso tudo, então convido vocês a deixarem a sua opinião nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo e, é claro, agradeço a sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais, valeu! Tchau!